Olá, eu sou a Paula Roche, especialista em inteligência emocional, em comunicação não-violenta, e esse é mais um episódio do podcast Cuidando de Você, que é uma parceria entre a UCOR e o meu canal Mídia Amor, que conta histórias de empatia para te inspirar. E o nome do episódio de hoje é como praticar amor próprio sem ser egoísta. E eu começo te contando uma história fofíssima de um vídeo que eu compartilhei no Mídia Amor. Difícil de escrever vídeo, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar. Um pai acompanhou a sua filha tentando praticar umas manobras de skate numa pista que ele mesmo construiu. Esse pai, ele tem um Instagram que se chama Chasing.sade, recomendo você seguir porque tem uns vídeos super legais. Além, claro, de seguir o Instagram do Mídia Amor e da UCOR oficial. Bom, durante a prática de skate da filha, ele está ali o tempo todo do lado e logo no começo ela leva um tombo, cai e fica com muito medo de voltar a praticar. Só que ele está ali, do lado dela, em todo o processo, dando liberdade também dela escolher se ela quer continuar ou não. E ele pergunta, você quer seguir? As coisas difíceis na vida realmente dão medo, são assustadoras. Você tem que saber se você quer continuar tentando. E ele vai validando a vontade dela e ela fala, é difícil, mas eu quero. E continua ali na prática com medo, perguntando se o pai vai estar ali. E ele reforça que ele vai estar ali durante o tempo todo. E o mais legal é que quando ela acerta alguma coisa, ele também dá um reforço positivo. Ele fala o quanto que ela é corajosa, o quanto que ela está se esforçando, para que ela consiga reconhecer também o próprio esforço. Então, é um exemplo lindo de segurança emocional entre o pai e uma filha. Ela continua insistindo na prática até que ela consegue fazer algumas manobras, consegue praticar. E os dois, depois, no fim do vídeo, comemoram juntos, muito felizes, fazem até uma dança engraçada. É realmente um vídeo muito inspirador, que foi um sucesso no canal quando eu postei. E eu resolvi compartilhar hoje para falar de amor próprio. E aí você pode se perguntar, Paula, o que essa história tem a ver com amor próprio? Eu quero te perguntar se você consegue se fornecer segurança emocional nos momentos de dificuldade, quando você sente muito medo. Será que você consegue ouvir aí dentro de você a voz, como se fosse a voz desse pai amoroso, que está ali do lado da filha, está ali oferecendo amor, oferecendo carinho, apoio, ainda quando ela erra, ainda quando ela sente medo, validando também as emoções difíceis, os sentimentos difíceis, ao invés de fazer com que ela ou esqueça aquilo, ou talvez tentando reforçar uma positividade tóxica, que também não seria útil, ou até passando a mão na cabeça e falando para ela desistir, não continuar tentando, nem perguntar se aquilo realmente era importante ou não para ela, nem validar a vontade da filha. Será que você consegue fazer isso com você mesmo? Pense um momento desafiador, algo que você talvez tenha tido dificuldade de tentar fazer algo que você até tenha falhado, errado. Nessa situação, que talvez até tenha te feito sentir muita culpa e talvez vergonha, o que você fez? Será que você conseguiu se dar suporte, se dar amor próprio? Você conseguiu praticar autocompaixão ou pelo contrário? Veio uma voz interna muito crítica, muito cruel, te julgando e fazendo com que você diminuísse, te fazendo até associar o seu erro com o seu valor. E aí, na sua mente, você entende que você é incapaz de corrigir aquele erro e de continuar tentando. E assim você vai se afastando cada vez mais dos seus objetivos, porque a sua insegurança aumenta, porque você entende que você não é capaz de atingir aquilo por si mesmo, você duvida de si. Essa voz interna, quando ela é cruel, a gente pode até ter a falsa crença de que ela vai nos ajudar a atingir os objetivos, porque normalmente a gente ouviu essa voz, ou de algum cuidador, ou de algum professor, na nossa criação. Então, pensa, quando você tirava uma nota negativa, seja na escola, ou quando você fazia algo de errado numa brincadeira com amigos, o que você ouvia dos adultos? Será que eles davam bronca? Será que eles reforçavam que você era alguma coisa? Ou você era preguiçoso? Ou você era maldoso por fazer aquilo? Ou será que eles te faziam entender que aquilo foi errado, sim? Mas que você era capaz de corrigir aquele erro, de que você talvez precisasse só se dedicar mais, que nem fosse um erro, por exemplo, se você tirou uma nota baixa, mas que fosse alguma dificuldade sua que você precisava de algum apoio de outra pessoa para conseguir superar aquilo? O que você ouviu? Normalmente a gente replica essa voz interna, especialmente porque no período do nosso desenvolvimento cognitivo, que acontece especialmente na primeira infância, até os 6, 7 anos, e se estende praticamente até os 16 anos, com o pico desse desenvolvimento, é onde a gente absorve todas as informações e onde a gente constrói mesmo a nossa identidade, o nosso caráter. Ainda bem que o nosso cérebro tem uma capacidade plástica adaptativa, ou seja, a gente é capaz de aprender coisas novas a qualquer momento da nossa vida, e essa é uma notícia maravilhosa, porque você não precisa se conformar em ser de algum jeito. Então eu não quero que você se atenha a nenhuma identidade falando eu sou, de repente, preguiçoso, eu sou bagunceiro, desorganizado, nem ansioso. Você pode estar alguma coisa, mas você sempre pode se reconstruir e ser uma pessoa melhor. Basta você reforçar os caminhos neurais que te levam àquilo. E com o amor próprio não é diferente. Se você começar a reforçar uma voz mais compassiva, como se você fosse seu melhor amigo, te falando para passar por aquela situação com mais amorosidade, com mais compaixão, como seria? Você é capaz disso? Muitas pessoas são capazes de falar palavras tão carinhosas e amorosas para as pessoas mais próximas, mas quando se trata delas mesmas, elas só oferecem raiva, né? Desprezo até, só aumentam essa culpa que baixa a energia da ação e dificulta com que a pessoa consiga até reparar um possível erro, um possível dano, porque ela fica se sentindo tão incapaz de mudar a sua própria situação que ela fica presa naquilo. Não faça isso. Um amor próprio é diferente do egoísmo. Eu sei que talvez você não tenha sido ensinado a acreditar nisso, mas acredite. Quanto mais você se oferece amor próprio, essa verdadeira compaixão que é muito diferente de autoestima e é muito diferente de vitimismo. Essa autocompaixão é um amor que você não só se valoriza pelas suas qualidades, pelos seus aspectos positivos, você também consegue abraçar tudo o que você é, todas as suas imperfeições, todas as suas camadas em todos os seus nuances e complexidade que é ser um ser humano. Não porque você se sente uma pessoa muito especial, você se sente a pior pessoa do mundo. Não! Você consegue compartilhar a humanidade em comum e entender que tá todo mundo tentando alcançar a felicidade, tá todo mundo tentando superar o sofrimento que faz parte da vida. Quando você consegue enxergar isso, aí sim, você consegue sentir mais compaixão por si e consegue transbordar esse amor pros outros. Quando você sente essa compaixão, você também é uma pessoa mais empática pras pessoas ao seu redor. Então, eu tenho certeza que esse pai que consegue dar apoio e segurança emocional pra sua filha, ele faz isso porque ele também pratica com ele mesmo. Quando ele erra, quando ele tenta, quando ele vai fazer algum esporte, que ele sente que talvez não tenha tanta capacidade, tanta desenvoltura assim. Pra ele continuar tentando, provavelmente esse deve ser o diálogo interno e quanto mais ele repete isso pra ele, mas ele consegue replicar isso pra outras pessoas, pra essa filha. É um exemplo lindo que eu quero agora que você comece a praticar. Como sempre, a gente vai pra nossa prática do dia e pra hoje eu preparei um exercício diferente. Eu quero que você não esqueça de programar um alarme por umas três vezes ao dia em que você se pergunte o que eu preciso agora. Qual necessidade minha, humana, básica, universal, eu preciso atender? Porque esse é o princípio do amor próprio. A gente se conectar com as próprias necessidades. Passa a vida, a gente tá no piloto automático e a gente nem repara os sinais que o corpo nos manda. Então a gente sente sede, a gente não bebe água, a gente deixa pra depois. A gente sente vontade de ir ao banheiro, fica segurando. A gente sente vontade de se conectar com outras pessoas, mas a gente foca em trabalhar, trabalhar ou ficar em redes sociais e acabar se isolando. Então comece a prestar atenção no que os seus sentimentos e emoções falam que você precisa nesse momento. Do que você precisa? O que está sobre seu controle pra atender? Porque também não vale você vincular suas próprias necessidades com os outros, dando a eles o poder de atendê-las, porque aí você terceiriza o teu controle emocional. Quando você assume isso, entende o que você pode fazer pra suprir as suas necessidades? Você tem mais estratégias e esse é um dos princípios da autocompaixão e da inteligência emocional que andam de mãos dadas. Combinado? Então já programa seu alarme pra três vezes. Se faça essa pergunta, depois eu quero muito saber qual foi o efeito dessa prática pra você. Então me siga também nas redes sociais pra me contar. Eu tenho o LinkedIn com o meu nome, Paula Roche, tenho também minha conta, o Instagram, o Mídia Amor, também o Paula Roche, e tenho a conta da O Coro Oficial pra você seguir e me falar como foi essa prática e como foi essa reflexão do episódio de hoje. Na plataforma que você estiver ouvindo, não esqueça de curtir, compartilhar com outros amigos pra inspirar mais pessoas a cuidarem de si mesmas. E eu te vejo no próximo episódio. E eu te vejo no próximo episódio.